Acompanhar ela aí. Pessoal, o que é que tem pra nós aqui que a gente tá acompanhando ela aí? A gente tá tranquilo, por quê? Há 30 dias atrás, ela valorizou 100%, certo? 143. Aí em 14 dias, mais 11,5. Ok. Então, quer dizer, mais aí, quase 160%. Só que há 7 dias, ela desvalorizou 9%. E em 24 horas, 4,2. Então, o que é isso que quer mostrar pra gente que é o que eu quero falar? Pessoal, ela desvalorizou nem 15%. Por quê? Porque ela valorizou 160% em um mês. Então, ela valorizou pouquinha coisa. Que a correção é normal, de toda alta. É normal. Isso é normal. Então, por isso que eu falo, o sardinha aqui, ele se apavora tudo. Por quê? Ele só quer ver o mercado aqui, ó. Só que ele esquece que o mercado tem o quê? A correçãozinha, pra depois pegar a impulsão. Então, mesmo que desvalorizasse 50%, nós ainda tá o quê? No lucro. Por quê? Porque quem pegou lá embaixo, tá tranquilo. E aí, o que aconteceu no mercado aqui, ó? Aí, ó. Ontem, ela diminuiu menos 4,2%. Desde ontem. Então, o momento é esperar uma correção melhor pra quem não entrou e fazer uma compra, adquirir ela. E lembrando, pessoal, não é recomendação, é sim uma análise. Cada um toma suas decisões, ok? E aí, nessa última média, ó, 143%. Há um mês atrás. Então, quer dizer, o momento dela tá sendo lindo, lindo, lindo. Porque ela teve uma alta de 150% e uma desvalorização menor que 16%. Mesmo que ela chegue a 50%, pessoal. Ela pode vir buscar um exemplo. Se ela saiu daqui, ó. Ela pode vir até aqui, ó. Vamos dizer que é uns 50%, 60% de desvalorização. Que aqui vai ter um suporte forte. Pra depois ela pegar um impulso. E aí, o que significa aqui, pessoal? Aqui é outra maneira de vocês fazer o quê, pessoal? Compra. Pra quem pensa em entrar em um longo prazo. Não tô falando pra trade, tô falando pra hold. Ao longo prazo. Não trade diário, nada de day trader, ok? Então, é... Vocês estão com a faca e o queijo na mão, pessoal. Analisando aqui. Não tem que fazer. É a melhor oportunidade que a gente está tendo hoje. Ao longo prazo. E se vocês for pegar pra ver aí, ó. Olha aí, menos de 24 horas. Ela tá bebezinha ainda. O volume de negociações dela. Tá bebezinha ainda. Então, quem não acredita, pessoal. Só vender. Só vender. Só que eu tenho um... Eu tenho uma consideração muito grande pra essa moeda aqui. Pelo análise dela. E ela tá crescendo muito. Muito, muito mesmo. Aí, agora a gente vai ver sobre o gráfico aqui do mercado agora aqui atual. Ontem ainda eu até gravei o vídeo. Falei sobre esse suporte aqui, ó. Lembra que eu falei aqui que... O que ele poderia fazer? Vim buscar aqui e fazer uma correção. Certo? Então, vamos lá. Vou traçar aqui pra vocês verem aqui. Um ALTB aqui, ó. Fez ou não fez? Pode ver que muitos até comentou no vídeo aí. No meu vídeo aí. Depois de ir falando aí. Olha aí, ó. Chegou o quê? Bem próximo da região que eu falei. Desses pavios isolados. Pessoal, onde tem pavios isolados assim? Muito forte. Regiões muito fortes, ó. E aí, a gente tem o quê? Ó, um toque. Dois toques. Terceiro toque. Ele deu uma rompidinha, mas ele voltou. Então, o que ele tá fazendo aqui agora nesse exato momento aqui? Ele tá nessa briga desse... Nesse triângulo que foi rompido aí. Me mostra que ele quer buscar novamente aqui. Se ele buscar novamente aqui, provavelmente ele vai romper, tá, pessoal? Por quê? Porque já testou umas quatro vezes, ó. Um, dois, três. E agora esse aqui seria o quarto toque. Então, provavelmente ia ficar resistente esse suporte aí. Só que o que ele me mostrou aqui, ó. Essa LTB, essa briga aqui, tá muito forte aqui, ó. Pode ver que tá traçado certinho aqui, ó. Pra quem opera day trade, dá um toque, dois toques, pegar uma vendinha aqui, sairia aqui, ó. Só que é o swing trade, só que a gente que opera hold ao longo prazo, tem uma visão mais de mercado. Uma pessoa mais cautelosa, fazer uma compra aqui embaixo. Pra quem não entrou, ou pra quem entrou aqui, fazer uma comprinha maior aqui. Quanto mais compra em regiões de correções, mais chance de mais ter dinheiro no bolso, ok? Agora, se ela romper esse suportezinho aqui, tem tudo pra vir buscar esse aqui de cima, ó. Aí, meu amigo, se ela romper aqui, pode aguardar esse aqui. Só que tá essa briguinha pra ela tentar romper aqui, ó. Então, essas são as regiões. Mas, pela análise aqui, pelo que eu tô analisando, ela pode vir romper esse aqui e buscar aqui, ó. Só que é o que eu te falei, 15% de sua desvalorização. E ela valorizou em 30 dias, mais de 160%. Então, quer dizer, tem que ter cautela. Você está com um bonde andando, está tranquilo no mercado. E a moeda que nós estamos falando aqui é a Baby Doge, tá? E análise menos de 3 horas aí. Gráfico de 3 horas. Então, as regiões importantes são essas aí. Provavelmente vai vir buscar esse aqui, ó. E pra vocês verem, pessoal, como que respeita. Ó, se romper essa região, na próxima vai respeitar. Respeitou. Mesma coisa as nossas LTB, ó. Tendência meio de baixo. Vindo. Só que o que a gente pode ter agora aqui também? Formou uma nova, já uma nova tendência. Tá querendo criar uma tendência aí de alta aí. Por quê? Porque aqui, ó, nós já temos esse fundo, ó. Porém, não é indicado LTA e LTB muito assim, inclinado, não, senhor. Tipo, meio assim, ó. E nem assim, ó. Pra você operar um LTB e um LTA, pra você ter uma noção mais exata, você tem que pegar um LTA inclinado assim. E um LTB assim. E, pessoal, um gatilho que eu passo pra vocês, pra quem opera day trade. Nesse cruzamento de X aqui, ó, que tá a cereja do bolo. É muito forte. Muito forte mesmo. Muito forte. Vou te dar um exemplo aqui, só de olhar aqui. Eu já vi aqui, ó. Aqui mesmo, nós já temos aqui, ó, o cruzamento aqui, ó. Aqui seria um caso, uma venda. Ó, mas aí não tem um LTV aí, claro que tem. Só vou pegar e fazer um traçamento aqui, ó. Além de a gente estudar esse criptomoeda, eu tô passando cada cereja do bolo aí pra vocês. Ah, mas como você traçou essa LTB? Pessoal, olha aqui, ó. Ó. Aí, aqui, foi rompido, ó. Rompeu aqui, certo? Só que aí, quando voltou, nós temos o quê aqui? Um X e um suporte. Olha aí, respeitou bonitamente aqui, ó. Bonito. Nós temos o quê? Esse suporte aqui. Nossa LT agora aqui, ó. E mais essa LTB que veio daqui de cima, ó. Tá segurando aqui. Então, quer dizer, nós temos três confluências. Então, pessoal, pra ela romper essa região aí, vai ter que lutar bem. Porque aqui tá uma luta danada aqui, ó. Aqui tá uma briga danada. Então, deixa o like, comenta. E baby dodge na cabeça e no coração. E no futuro é dinheiro no bolso pra mim e pra você. Ok? Quem gostou, deixa o seu like, comenta. Marca teu amigo. Espero ter ajudado vocês aí. Além de a gente estudar moeda, pegar o passado dela. E ainda eu dou análise técnica pra vocês aqui ainda, ó. Análise técnica. É só aqui mesmo, nesse canal aqui. Espero ter ajudado vocês com mais um vídeo aí. E dúvida, pessoal? Vocês sabem onde vocês podem comentar. Então, o nome disso aqui, ó. Ah, é isso mesmo aí. É isso aí, ó. Dinheiro no bolso ao longo prazo. Tá, calma. É isso mesmo. Então, pra quem gostou, engraçado aí. Só aqui mesmo pra gente fazer uma análise dessa aí, profunda aí. Olha, ó. Aí vocês agora entendem o porquê. Segurou bem essa região aí. O mercado, ele trabalha por regiões de confluência. E aqui nós tínhamos a confluência do X, ó. Aqui pra quem opera day trade, aqui é uma cereja do bolo aqui. Na minha mentoria, eu passei também. Valeu, muito obrigado. Tem um mundo.